Agora é hora de comprar o seu seminovo, nativa seminovos em São José do Rio Preto. E pra começar já tem ofertas pra você. Um Cobalt 14 completo 1.8 por R$ 38,900. Estrada 2014 1.4 completa por R$ 34,900. E tem essa doblô 7 lugares 2014 por R$ 45,900. Gostou? Você pode vir aqui na loja porque aqui o seu consórcio vale mais pra comprar o seu carro ou então comprar na palma da sua mão de onde você estiver pelo site. Vamos lá falar com a Ariane. Vem comigo. Ariane, pra comprar de qualquer lugar, onde acessar? www.ativaceminovos.com.br No seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Facinho pra acessar. Confira nossas condições no nosso site. Manda um WhatsApp, um e-mail ou me ligue pra gente poder fechar meus negócios. Aí você só vem buscá-lo. E tá todo mundo ligando pra Ariane. criativaceminovos.com.br